Olá, tudo bem? Sou a professora Xiao. Hoje vou falar três erros comuns em chinês. Então, partiu? Primeiro, vou falar a estrutura das frases que tem o horário e local juntos. Nesse caso, precisa anotar uma estrutura. Sujeito, horário, local, verbo, ou horário, sujeito, local, verbo. Dizembro, eu昨天晚上 na朋友家吃饭. Também pode falar, eu昨天晚上 na朋友家吃饭. Segundo erro, sobre, usa verbo e verbo com palavras, advérbio e adjetivo. Atenção, em chinês, verbo ser e verbo estar, nunca acompanhando com palavras, advérbio e adjetivo. Dizembro, ela é muito bonita. Em chinês, tá hãn piora. Tá hãn piora. Segunda frase, eu estou muito cansada. Eu estou muito cansada. Eu hãn lê. Eu hãn lê. Então, toma muito cuidado. Terceiro, eu quero falar sobre a palavra hã. Atenção, palavra hã, ele é significado em i, em português, não é? Ele também pode acompanhando com pronome mais pronome, nome mais nome, pronome mais nome, ou substantivo mais substantivo. Ou as frases. Mas, toma cuidado. A palavra hã, em chinês, ele nunca fala com sentenças, nem usa acompanhando com palavra adjetivo. Tá? As frases. Vamos lá. Primeiro, pronome mais pronome. Eu hãn lê. Eu hãn lê. Segundo, pronome mais nome. Eu hã Pedro. Eu hã Maria. Eu hã Lucas. Terceiro, nome mais nome. Lucas hã Maria. Lucas hã Maria. Lucas hã Maria. Hã Maria. Hã Paulo. Próxima. Sub Subcentivo, mais um substantivo. O chê lê suê-gô, hã Mian bao. O chê lê suê-gô, hã Mian bao. Mas atenção, caso você queira falar sentenças, em chinês não tem hã. Mas como funciona? Uma frase. Português fala, Eles falam, me chamo Xiao e eu sou chinesa, em chinês. Eu chamo Xiao, eu sou chungua-ren. Olha, ele usa vírgula, substitui a palavra he em português, não é? Claro, última coisa, tem que tomar cuidado, já falei, he nunca acompanhando com palavra adjetivo. Mas como funciona? Existe uma estrutura. Eu adjetivo, eu adjetivo. Da exemplo, eu leio, eu leio, eu estou muito cansada e fome. E aí, você aprendeu bem? Já entendeu? Qualquer coisa, dúvida, fala comigo. Eu sou Xiao, eu sou chinesa. Até a próxima.